Onde você viu guerra e paz com sotaque? Eu já entro em... Em... Como é que chama? Pânico. 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 Só de pensar, me expor. Ô, Gringão, não mete essa não, tá? Que que é? Você acha que os caras aí, os coroas desse livro falavam português por acaso? Não, mas eu tenho a... Ô, 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 ô. Ô, Jardim de Infância, vamos concentrar. É o seguinte, a gente não pode dar fechame. Entenderam? Ô, 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 Thiago. O que é que você... Você não quer dar uma mãozinha aqui, não? Olha, galerinha, eu até que ia gostar de ajudar vocês. Só que eu tô aqui estudando que nem um louco. Vai ter uma prova pra um cursinho que é o bicho. Se eu passar a metade do sonho da minha mãe de me ver médico, tá realizado. Não, dá certo. Tudo é mesmo. Volta aí, volta aí, volta aí. Não, dá certo. Sucesso. Olha, então acho que eu tô feliz por... Não, meninos. Comando nossa guerra e paz. Ah, por enquanto, sim, rapaz. Desceu a desespera, professora. Eu, eu, eu entro em pânico só em pensar em me expor. Mentira dessa, por favor. Nem pensar. Na hora de roubar os livros... Abdução, abdução. Ah, que seja. Na hora, vocês não tiveram vergonha. Pelo menos com a peça, a transgressão de vocês vai servir pra algo de útil. Quero ver, meninos. Iê, iê, iê. Agora acabou. Como assim acabou? Ainda não aconteceu nada. Rapaziada! Despeçar! Vocês dois. Pelo jeito, a rivalidade aqui é grande, hein? Eu não tenho nada contra esse cara aí não, mestre. Ele que não me deixa em paz. Sempre queriam dar um santinho, né, Luciano? Eu proponho uma roda hoje à noite só pra diretoria. Mas não vai ser que nem aqui. Lá vocês vão poder resolver todas as diferenças. Por muita beleza, mestre. E aí, topam? Ai, meu Deus. Eu não quero nem ver hoje à noite. Vai sair faísca. Ou melhor, eu quero ver sim. Eu tenho que ver. Eu preciso cuidar do Alex. Hoje à noite vai ter sangue, suor, muitas lágrimas. Por que que os dois calaram a boca? Isso tudo é medo, é? Eu topo a roda. Se eu não tivesse parado, tava na cara que eu ia vencer. Também topo, mestre. Tem um monte de coisa que eu ainda preciso ensinar pra ele. Ok. Não, esse não é o Luciano que eu conheço, Luiz. Ele tá super agressivo. O Luciano, meu amigo, sempre foi tão tranquilo, sabe? É, Marina. Mas o Luciano, seu amigo, ainda não conhecia o Alex, seu pretendente, né? Não, isso não tem nada a ver. Afinal, foi ele que me deixou lá plantada esperando. Tudo por causa da Veridiana. É. As pessoas mudam. Essa é a única explicação que tem. Ou então o Luciano é de um jeito e eu achei que ele fosse de outro completamente diferente. Ou então agora ele tá pensando a mesma coisa de você, né? Olha aí, galera. Vou marcar aquela pelada sem falta, hein? Vocês vão ver só o que o craque veterano vai fazer com a bola. Tchau, moleque. Até amanhã, até amanhã. Tchau. Ô, filhão, ô, filhão. Pera aí. Rapaziada, gente boa, não é? Vocês acharam? Ih, já tamo até marcando umas baladas, não é assim que vocês falam? Balada, que balada. Vem cá. Ô, seu Adamastor, você veio pra esse cursinho pra quê? Pra estudar ou pra se divertir? Peralta, não fala assim com teu pai. Não, não, não. Pode deixar, Paulinho. Pode deixar. Ele tá certo. Ele só tá repetindo o que eu dizia pra ele. Vai pra escola pra estudar e não pra se divertir. Certo, filhão? É isso aí, moleque. E aí, vamos tomar alguma coisa? Não, eu vou lá pro loft com essa superlotação aí. Tá mó zona, vou precisar organizar. Me ajuda? Gostou do cinema? Gostou do cinema que o Titio te levou? Gostou. Por que você tá falando com essa voz? Não sou bebê? Letícia. Desculpa, mas essa minha sobrinha, ela falou que dá na telha. Imagina, eu adoro criança sincera. Eu acho que a gente vai se dar bem, hein? Você não acha? Não. Letícia, eu vou te pôr de castigo. Ai, meu Deus, olha só o que eu tô falando. Eu nem sei cuidar de criança. Fica tranquila. Olha, eu nunca tive filhos, mas eu adoro essas criaturas. Olha o rostinho dela aqui. Ai, essa briga de hoje à noite eu não perco por nada. Tá na cara que meu carne sarassarado vai ganhar. É, pelo que eu vi, o Luciano luta muito mais que a poeira mesmo. Eu achei que ele não acabou logo essa parada porque não quis. Vocês querem parar, vocês dois? Vocês tão querendo que é carnificina, é isso? Eu e ele parecem dois vampiros querendo sonho. Ai, amor, calma. Respira, inspira. Você também fez parte da ideia, tá, queridinha? É, mas eu já me arrependi, tá bom? Aquele brucutu, ele vai acabar com o meu tchutchuco. Ai, isso vai. Aquela carinha de bebê do Alex vai ficar toda amassada. Ah, mas não vai mesmo. Vou falar com o Alex aí agora. Ele não pode, parece que pode essa briga. Lamadinho, volta aqui. Luciano, essa louca vai pôr tudo a perder, hein? De pensar em alguma coisa. Se bem que... O quê? Eu já arranjei um jeito desse surto do Lamadinho voltar ao nosso favor. É só você fazer o que disser. Você não vai tá ouvindo, você não vai brigar com aquele cara. Você não tá me entendendo? Ô, 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 que isso garota? Se controla. Tá querendo mandar na minha vida, é? Não, eu tô querendo salvar a sua vida, Alex. Você não vê que aquele Luciano, ele vai te arrebentar. Meu Deus, quem foi? Quem foi que inventou essa briga? Alex, você vai se machucar. Ah, tô pagando pra ver. Aquele maneca de me desafiar, agora eu vou até o fim, Lamadinho. Eu não tenho medo dele. E assim vai ser.